Olá bem pessoal vamos de Paris Saint-Germain agora são 17 horas e 28 minutos aqui na Espanha no Brasil meio-dia 28 vejam que a Bitcoin como eu falei né ela deu um beijinho aqui na lower band aqui na banda de ver o app e já tá voltando para ver o apel essa esse padrão comportamental da btc é realmente muito previsível é a maneira mais é operar lower band como eu ensino no meu curso é a maneira mais fácil de se capitalizar então já já vou sair aqui em 44 700 mas vamos voltar para o Paris Saint-Germain gente o Paris Saint-Germain tá pesadinho porque justamente ele tá atravessando essa faixa aqui de 30 29 90 30 que é justamente a linha inferior da nuvem de shimoku aqui na projeção de 26 períodos mas nitidamente os vendedores estão perdendo impulso vejam que a aqui no squeeze gente já já vai criar uma amplitude ondulacional de compra onde os compradores vão tomar algum impulso o que pesa também o Paris Saint-Germain é a mediana do canal de Keltner que tá logo ali ó em 3170 criando uma laje Zinha para ser transpassada de baixo para cima é uma resistência a própria linha inferior da nuvem na projeção de 26 períodos é uma resistência apesar da migração da exponencial curta e lenta para o primeiro quadrante da banda superior da métrica o que indicaria uma um início de controle pelas forças vendedoras eu tenho para mim que a gente está lá no impasse a não ser que as duas linhas percam o o primeiro quadrante aqui da banda inferior da métrica e migra e para o segundo para o terceiro para o quarto aí a gente poderia reavaliar um viés de baixa mas aqui no primeiro quadrante eu ainda acho que a gente está no impasse entre compradores e vendedores até porque no histograma aqui já tá se ensaiando a criação de uma de uma amplitude ondulacional compradora então é eu acho que o Paris Saint-Germain tá aqui promovendo uma figura possivelmente triangular o que vai estrangular o preço na cunha desse triângulo ele paulatinamente vai perder amplitude movimentacional para eventualmente explodir incursionando para dentro da nuvem e retomando é se esse viés aqui de alta tá bom pessoal fica esse registro para quem não tá no projeto é um ponto interessante de embarque nessa cripto do Paris Saint-Germain para quem já tá vale a pena rodar e e aguardar o desdobramento dessa pernada impulsiva que muito provavelmente vai levá-lo de volta para a faixa de cinquenta e poucos dólares tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise da Chile da CHZ e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço